Música Quem passava por uma agência bancária na manhã desta quarta-feira se estranhou com alguns personagens no mínimo exóticos. Um lord inglês, uma rainha, uma limusine de luxo. Na verdade, tudo isso fazia parte de um protesto fazendo paródia a uma propaganda de um banco. Representa um nobre inglês, que é a matriz do HSBC na Inglaterra, e a exploração desde que o banco surgiu aqui no Brasil em 97. Tudo isso representa como o banco vem tratar os seus funcionários, regredindo toda aquela manifestação que a gente faz em questão de valorizar o funcionário no dia a dia aqui no Brasil. O ato reivindicatório foi organizado pelo Sindicato dos Bancários de Brasília e percorreu várias agências da cidade. Música 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 Música